A informação foi confirmada pelo Procurador-Geral da República que garante que o processo está concluído e segue nos próximos dias para o Tribunal para julgamento. Segundo ainda o Procurador-Geral da República, antes da conclusão do processo, foram ouvidos a instrução preparatória a algumas figuras ligadas ao aparelho do Estado, que estão arroladas no processo que levou a juíza Isalgina Gamboa à renúncia do cargo de Presidente do Tribunal de Contas. Se fosse dizer aquilo que já disse, estamos a trabalhar para que o processo siga para o Tribunal. Já não foi? Não, não entendi, mas está tudo pronto para isso. Hélder Pitagros falou também de uma suposta acusação de corrupção contra os inspectores da IGAI e diz que não há até agora uma denúncia formal e oficial contra os referidos inspectores. Nós vamos tendo conhecimento por aquilo que vamos ouvindo em termos oficiais, não temos tido estas denúncias, mas nós com a IGAI temos uma relação institucional muito boa e que, tendo chegado ou chegando ao nosso conhecimento estas reclamações, estas denúncias, de certo que iremos abordar esta questão com muita razão geral, oficialmente ainda não temos conhecimento. Temos ouvido, mas houve-se tanta coisa que, e por meio de muitas vezes não muito idóneos, que nem sempre é para vamos dizer em conta. A ex-juíza presidente do Tribunal de Contas apresentou a sua renúncia ao cargo em março do ano passado, pouco depois de ser constituída arguida por suspeitas de corrupção. Isalgina Gamboa e o seu filho foram constituídos arguidos por crimes de extorsão e corrupção. Um processo de inquérito foi aberto em reação a informações e denúncias públicas. A ex-juíza presidente do Tribunal de Contas apresentou a sua renúncia ao cargo em março de